Se você está esperando, como eu, esse jogo de caminhão que é o Universal Truck Simulator, será que ele vai sair agora, no mês de junho, dia 30? Bom, vamos para as novidades desse jogo que foi apresentado lá no Discord oficial. Galera, o jogo está previsto para sair agora no dia 30, mas não é de certeza não. A gente tem que esperar, se o jogo não for adiado. Porque se for adiado, é porque eles encontraram alguma coisa que não pode ser lançado ainda na Google Play Store. O Universal Truck Simulator está perto de ser lançado. Mas aqui embaixo, eles estão testando ainda o jogo. Caso eles encontrem bug, o jogo não será lançado. Mas se não encontrar os bugs dentro do jogo, eles vão enviar logo para a Play Store. Para a Play Store analisar e liberar para nós o jogo. Só se não encontrar bug. Já sabe, se eles encontrar bug dentro do jogo, não vai ser lançado agora. Vai ser adiado novamente. Então, tem que ter paciência. Vamos esperar até o dia 30 desse mês para ver se eles encontram nenhum bug. Para poder lançar esse jogo de Universal Truck Simulator para nós jogar. Eles também estão trabalhando, nas últimas semanas, nas seguintes coisas. Carga de reboque. Sistema de empregos. Também vai ter o sistema de escolta. O que é o sistema de escolta? É onde você pega uma carga ultramente gigante. E você precisa de uma escolta para poder andar pelas estradas. Entendeu? Porque a carga é muito grande. Eu acho que você já viu isso na vida real. É um carro pequeno. Tipo se fosse um carro de polícia que anda na frente do caminhão. Para poder fazer a escolta daquela carga gigante. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Esse é o sistema de escolta. Onde tem um carro lá na frente. Piscando com o Giroflex ligado. Porque a minha carga é muito grande e ultramente pesada. Então, eu preciso de sistema de escolta. Não é toda carga que você vai poder selecionar esse sistema não. Vai ser algumas cargas. Estilo essa daqui. Que você vai contratar esse sistema de escolta. Quando você contratar esse sistema de escolta. Ele vai até a empresa. Onde você deve entregar aquela carga. Entendeu pessoal? Vai ser muito massa. É um jogo totalmente diferente com essa mecânica nova. Que eles vão colocar no Universal Truque Simulator. Rapaziada, tem mais. Estão trabalhando melhorias de tráficos. NPC em áreas de trabalho e movimento. Estão trabalhando no sistema de nuvem. Vou mostrar aqui para vocês como está bonito. Aqui são as nuvens. Junto com o sol. Que eles estão trabalhando. Que eles falaram. Olha só. O sol lá se movimentando. E aqui está o sistema de estrelas. Que eles também estão trabalhando no céu com estrelas. Olha só como é bonito também. Outra coisa interessante também. Que eles estão trabalhando. São os seguintes. Como é que chama? Mercado né? De aluguel. De caminhão usados. Então a gente vai poder aí. Pegar um caminhão usado. E alugar ele. E trabalhar com ele aí. Para poder ganhar dinheiro. Galera. Será que vai dar tempo? Esse jogo sair agora no dia 30. Está muito perto. Já que eles publicaram essa nota hoje. Caso ele não encontre nenhum bug dentro do jogo. Ele vai lançar logo na Play Store. Aí é só a Play Store fazer a parte dela. Olhar o jogo. Para ver se não vai encontrar nada. E soltar para nós. Entendeu? Então. Vamos esperar até o dia 30. Se não der no dia 30. Felizmente. Tem que ter mais paciência até o jogo sair. Tipo. É melhor o jogo sair demorado. Do que o jogo vir bugado. Entendeu? Então. Vamos esperar que eles não encontrem nenhum bug. Para eles lançar logo na Play Store. Esse jogo é incrível. Então fique ligado aí. A mais novidades desse jogo. Que eu estou publicando lá. Na comunidade. Tudo que eles publicam lá no Discord. Para vocês de primeira mão. Galera. Eu vou ficando por aqui. Com mais novidades eu trago para vocês. Ou testando o jogo já. Suave? Então. Até o próximo vídeo. Falou. É nóis.